Eu fui nessas reuniões que tem nas escolas dos nossos filhos, reunião de pais e mestres. Aí conversei com a professora da minha filha e ela disse que ela é muito atenciosa, que ela presta atenção, que ela melhorou bastante e que ela parou de fazer bullying com os funcionários. Aí eu cheguei em casa todo feliz, fui conversar com ela, dei os parabéns, falei, ó filha, parabéns, você melhorou. E a professora, na conversa, tinha me falado, pergunta pra ela o que ela vai ser quando ela crescer pra fazer ela pensar, refletir sobre o assunto. Aí eu falei, tá bom. Aí na hora que eu cheguei eu perguntei, falei, filha, e já pensou no que você vai ser quando você crescer? Que profissão você vai exercer? Ela falou, sim, vou ser empresária. Eu falei, que legal, meu amor, em que ramo? No que que você vai se empresariar? Ela falou, no ramo musical. Vou fazer um grupo de K-pop. Pra quem não sabe, K-pop é aqueles grupos de coreano que canta e dança, é muito legal até. Eu falei, é, e como é que vai ser o nome do grupo? Ela falou, filhos do Jack Chan. Eu falei, Jack Chan é chinês, não coreano. Ela falou, então fala um coreano aí bem famoso que você conhece. Eu falei, Kim Jong-un. Ela falou, aquele das bombas? Das bombas nucleares? Eu falei, sim, é o único que eu conheço. Ela falou, vou fazer um grupo musical, não vou invadir o planeta.